Também traz, mudando totalmente de assunto agora, a informação sobre os presos que fugiram, conseguiram fugir de uma penitenciária. Isso, Cíntia. A Sejus, que é a Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, informou hoje pela manhã que seis presos, aliás, conseguiram fugir da penitenciária pública de autos no domingo. A diretoria da unidade de administração da penitenciária informou o nome dos detentos, que foram identificados como Ivan Carlos Costa Monteiro, Luiz Antônio Alves da Cunha, José Edgar Nogueira da Silva, Sérgio Gabriel dos Santos, Guilherme Santos Silva e Matheus Henrique Souza. Eles fugiram da penitenciária Capitão Carlos José Gomes de Assis, que fica em autos, que é a antiga casa de detenção provisória. As causas desse ocorrido estão sendo investigadas através de um procedimento administrativo no âmbito da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí. Desde a ocorrência, conforme a Sejus, que também divulgou a foto de cada um dos fugitivos, todas as forças do Estado já entraram em ação, em diligências para recapturar os foragidos. Caso a população tenha alguma informação sobre alguns desses fugitivos, ela divulgou o número de telefone 869-9488-8133 ou demais forças de segurança, através do número 190, para que todos possam denunciar e recapturar essas pessoas. Muito bem, hein?